No estado de São Paulo, a Prefeitura de Brutas, anuncia a primeira retificação de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 31 vagas para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio-técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever de 13 de junho a 3 de julho de 2022, pelo site da BRB Consultoria e Concurso, com taxas de R$ 4 a R$ 10. Vale pontuar que a solicitação de isenção poderá ser feita até o dia 14 de junho de 2022. O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da administração municipal. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material de estudo para todos os cargos deste concurso.